Olá, meu nome é Linda e hoje trago-vos o meu vídeo de leituras do mês de setembro. Neste vídeo vou-vos mostrar várias coisas. Vou-vos mostrar as minhas leituras do mês de setembro, como são pouquinhas, vou juntar também as minhas compras do mês de setembro e... sim, que também são pouquinhas e também vou mostrar o que é que estou a ler no momento. Portanto, vamos lá. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi O Bruxo, de Michael Scott. Este é o quinto, quarto... um, dois, três, quatro, cinco... não, só o quinto. É o quinto livro da série Os Segredos do Imortal de Nicolas Flamel. Eu já ando a ler esta série, peraí, desde o ano passado. Eu gostei do livro, adoro quatro estrelas e está ao nível dos outros livros. Eu tenho vindo a gostar da série. É uma série que me deixa cheia de vontade de ler sempre os próximos. E eu posso dar mais ou menos uma sinopse do primeiro, não vou dar deste, porque senão tem spoilers, não é? E o primeiro livro começa com dois gêmeos que conhecem o Nicolas Flamel e a mulher dele e descobrem que são os gêmeos de uma profecia qualquer e que têm que salvar o mundo. Então a série passa-se com eles a tentarem salvar o mundo e vão descobrindo várias personagens e várias criaturas míticas. Isto anda muito à volta da mitologia e de lendas e criaturas e deuses e assim... Tem muito disso e eu gosto muito porque eles vão explicando mais ou menos... Vão aparecendo as criaturas ou os deuses ou as personagens e eles vão explicando em notas de rodapé o que é que na realidade essas criaturas são. Pronto, onde é que elas se encaixam na mitologia real, vá. E depois, na história, elas têm uma história delas, criada pelo autor, se encaixa com as histórias de outras personagens e de outros mitos. E eu gosto muito dessa vertente desta série. Eu aconselho muito esta série. Esta série começa com o alquimista, depois é o mágico, depois é a feiticeira, depois é o necromante, eu estou a ver aqui atrás. E por fim é o bruxo e ainda há mais um que eu sei que ainda não saiu em português, eu não sei se já saiu em inglês, mas sei que ainda falta mais um para acabar a série. E portanto, 4 estrelas e recomendo muito. O livro que eu li a seguir não foi bem a seguir porque eu comecei... Eu acho que eu comecei até ao mesmo tempo que aquele ou antes, só que este foi lido assim devagar, que foi os primeiros contos de Poirot de Agatha Christie. Como diz... os primeiros contos não, os primeiros casos. Os primeiros casos de Poirot de Agatha Christie, que são vários contos, são histórias mais pequeninas, dos primeiros casos que Poirot desvendou. E neste livro, cada capítulo é um caso. Eu gostei deste livro, eu dei-lhe 3 estrelas. Pela simples razão de que não houve nenhum conto que chegasse às 5 estrelas. E a maioria dos contos foram, de facto, 3 estrelas. Porquê? Porque eu, nos livros de Agatha Christie, eu gosto daquele... do suspense, da interrogação de testemunhas, daquele... daquele mistério todo à volta do crime. E depois, no fim, o Poirot explica tudo muito bem detalhadamente. E não dá para acontecer isso num conto que tem 30 páginas ou assim. Por isso, de facto, houve alguns que me surpreenderam, que eu não estava à espera de ser aquele desfecho. Mas, de qualquer maneira, como é tão curto, não dá para ter aquela emoção e aquela surpresa de... Ai, está tão bem explicado e foi... coisa tão bem pensada. De facto, sim, foram bem pensados. Nota-se a escrita da autora aqui. Mas não é a mesma coisa de um livro inteiro em que fala só de um mistério. Portanto, eu gostei, claro, mas não foi dos meus preferidos. O livro que eu li a seguir tem uma história engraçada, porque eu peguei neste livro com a intenção de eu pôr na minha prateleira dos livros para dar ou para vender ou para me livrar deles. Porque eu já estava aqui há muito tempo, desde o Natal, mais ou menos, do ano passado... antes do Natal do ano passado. E eu, de facto, não me estava a ver a lê-lo. Então, o livro é o Dead is a Little Girl, de Mary Egan Clark. E eu estava naquela de, não, eu não vou ler, eu tenho ali tantos livros para ler, eu não vou ler isto, eu não vou ler este livro, não é? Não é só assim tanto. Portanto, eu vou pegar nele, ler as primeiras páginas só para descarte de consciência e depois vou pô-lo na prateleira. Eu comecei a ler as primeiras páginas e ele, de facto, cativou-me e eu não consegui pôr usá-lo até acabar. Eu nunca tinha lido nada desta autora, mas acho que já tive para aí um livro dela que também o dei. Por isso, pronto. Este livro fala de uma rapariga que, quando tinha 7 anos, a sua irmã mais velha é assassinada e ela é quem encontra morta e depois vão... Há suspeitos e ela vai a julgamento testemunhar e com o testemunho dela há um rapaz que é preso. 26 anos mais tarde, o rapaz que foi preso pela morte da irmã continua a proclamar-se inocente e vai ser em liberdade condicional, acho eu. E ela continua a achar que foi, de facto, ele. Então vai investigar, vai tentar investigar a fundo para que ele não saia em liberdade e para que ele não tente pôr a culpa noutra pessoa, que é o que ele está a tentar fazer. E tenta ter um novo julgamento em que põe a culpa noutra pessoa. E ela vai tentar que isso não aconteça porque ela acredita mesmo que foi ele. Este livro é... está bem escrito. É um livro que não é muito difícil de ler. Ou seja, a gente lê, não está ali... Vá, empurra mais um bocadinho. Não, lê-se... é uma escrita fluida. E é misterioso. Eu andei o tempo todo naquela... O que é que vai acontecer a seguir? O que é que ela vai... o que é que lhe vai acontecer a seguir? O que é que ela vai descobrir a seguir? E de facto é um livro que cativa e que manteve presa até a última página. Eu gostei do desfecho. Gostei muito, muito do desfecho. Estou só a dizer isto, não vou dizer mais nada. Não quero dizer mais nada porque não quero dar spoilers. Mas aconselho muito esta leitura. E eu se calhar até vou ler mais qualquer coisa dela. Não sei, gostei da escrita. E se calhar esta autora vai para a minha liste. Para a minha liste. Eu dou-lhe 4 estrelas e recomendo muito. Para quem gosta de mistério e policiais e assim. E estes foram os livros que eu li. Eu só li 3 livros este mês. Eu sei que a comparar com o mês de agosto isto não é nada. Mas eu já sabia que em setembro eu nunca leio muito. Porque em setembro começa o ano letivo. E há toda uma panóplia de coisas para preparar. E pronto, é uma correria. E li 3 livros já. Não foi nada mal. Eu acho que o ano passado só li 2. E a coisa boa foi que eu gostei desses livros. Não houve nenhum livro que eu lesse este mês que não gostasse. Portanto, ao menos foram poucos, mas foram bons. E a seguir vou-vos mostrar os livros que comprei em setembro. Que foram pouquinhos porque eu ando a tentar não comprar livros. Mas por muito que eu tente, alguns vêm sempre, não é? Portanto, vamos lá. Eu tenho aqui um livro que me foi oferecido e dois livros que eu comprei. Vou começar pelo que foi oferecido, porque foi o primeiro. Que foi Seeker, o clã dos guardiões de Arwen Ellis Dayton. Eu ouvi falar deste livro porque a Elsa comentou num vídeo meu que estava a ler e que estava a gostar muito. E eu fiquei curiosa e fui ver a sinopse. E de facto, chamou-me a atenção. Como me chamou a atenção, eu decidi que queria. E foi com a minha avó pingudou-se e ela disse Olha, vai lá escolher um livrinho. Disse as palavras mágicas. Vai lá escolher um livrinho. E eu escolhi este. E não me arrependo nada. Eu já estou a ler. Eu estou... Eu estou aonde? Eu estou aqui. Eu estou a meio. E estou a adorar mesmo. Estou a gostar mesmo muito. E eu acho que isto é uma série. Eu espero bem que traduzam o resto e que editem em português. Porque eu estou mesmo a gostar deste livro. A seguir, fui à FNAC. Porque já estava a ficar deprimida de não comprar livros. Então decidi ir à FNAC comprar um livro. Saí de lá com dois, como é óbvio, não é? E o primeiro foi o Wolf in White Van. E eu não sei se isto aparece. Porque isto é tipo um labirinto. E o título está no labirinto. Mas eu... Pronto. Chama-se Wolf in White Van de John Darnielle. Eu só sei sobre este livro que eu li aqui atrás. E eu não sei explicar muito bem. Mas quando eu ler, eu tenho certeza que vou conseguir explicá-lo melhor. E depois eu digo-vos. Eu estou muito curiosa para lê-lo porque pessoas que leram o Ready Player One, que eu adorei, aconselham a ler este. Tipo, se gostaram do Ready Player One, leiam este. Então eu vou ler este e quero ver se gosto. Ele é minúsculo. Portanto, isto vai ser rápido. E o último livro que eu tenho para vos mostrar aqui neste book haul é A Vida Contada de A.J. Firky, de Gabrielle Zevin. Este é sobre um homem, que é o A.J. Firky, que tem uma livraria e a sua livraria está a passar pelo momento muito difícil. E um dia toca-lhe uma encomenda misteriosa que vai mudar a sua vida. Eu já ouvi falar deste livro no booktube e foi por aí que eu o conheci. E fiquei super, super curiosa para ler. E quando vi que tinha sido traduzido para português e que era minúsculo, decidi, sim, é este que eu vou comprar. Portanto, este está para breve. Está para breve porque eu estou mesmo muito curiosa. E depois eu digo-vos qualquer coisa. E agora, por fim, para acabar este vídeo, vou-vos só mostrar os livros que eu estou a ler no momento. Porque eu estou a ler vários livros. O primeiro livro que eu estou a ler já vos mostrei, que é o Seeker. Que estou a gostar muito e que espero acabar... Vou acabar em Outubro, claramente. Depois estou a ler um livro que também já comecei em Setembro e que já devia ter acabado, mas entretanto não acabei. Mas estou, tipo, aqui. Já passei o meio, portanto estou perto de acabar. Também estou a gostar, mas isto é um clássico e nota-se pela escrita que é um clássico. É assim uma coisa que está... Uma pessoa vai lendo e tem que empurrar. Tem que ir empurrar um bocadinho. Mas eu gosto da história. Eu já conhecia mais ou menos a história pelo filme da Disney. Mas estou a gostar de ler o original e estou a gostar de ver as diferenças e o que acrescenta ao filme. Porque, de facto, o filme não conta tudo. E também estou a ler um livro que eu comecei a ler em Setembro e já o pus de parte. E agora já o apanhei outra vez. Que é... The First Fifteen Lives of Harry August. Este livro, eu já vos contei sobre o que é que ele é. Sobre o Harry August, que quando ele morre, ele volta a nascer. Ou seja, ele volta atrás e volta a nascer no ano em que nasceu. E volta a viver a sua vida toda outra vez. Mas eu achava este livro super interessante pela sinopse. Achei que era uma ideia genial. Mas depois comecei a ler e aborreci-me. Não gostei muito. Não estou, de facto, a gostar muito deste livro. Pousei-o. Só que encontrei o audiobook e dei-lhe uma segunda oportunidade por causa do audiobook. Entretanto, já pus o audiobook no meu carro. Ainda não comecei a... Ainda não recomecei a leitura. Mas estou na esperança que com o audiobook eu consiga acabar. Se eu não conseguir acabar e se for mesmo muito aborrecido, mesmo com o audiobook, eu vou deixá-lo. Porque eu, de facto, não estou a gostar mesmo nada, nada deste livro. Mas pronto. Vamos ver se eu consigo acabá-lo para poder dar uma opinião a sério. E pronto. Este foi o meu vídeo de leituras, compras e leituras atuais. Eu espero que tenham gostado. Em relação aos livros que eu li, digam-me aqui em baixo se já leram algum. O que é que acharam? Em relação aos livros que eu comprei, digam-me se estão interessados em ler, se já conheciam, se acham que vão querer ler ou sim. Em relação aos livros que eu estou a ler, não me digam nada. Eu não quero spoilers, por favor. Digam aqui em baixo o que quiserem, sem ser spoilers, claro. E não se esqueçam de pôr um gosto, se gostaram do vídeo, de subscrever ao canal para mais vídeos. E até ao próximo vídeo. Adeus!